E hoje eu começo o programa com o Dr. Luiz Antônio Depieri, ortopedista e traumatologista com especialidade em doenças e cirurgias dos pés e tornozelos. Bom dia, Dr. Luiz Antônio. Bom dia. O que pode ocasionar dores nos pés e aonde isso realmente é importante para que não cause um problema maior ainda se a pessoa não cuidar? O pé é um órgão que eu digo que é extremamente importante porque ele nos dá o conforto de você poder se transportar e quando você tem algum problema no seu pé, você não consegue fazer absolutamente nada. Tudo que você vai fazer, você perde até o prazer daquilo que você está fazendo devido às dores. E quando o senhor ou você diz que tem algum problema no seu pé, isso vem de alguma torção, alguma coisa assim ou não? A pessoa simplesmente pode começar a ter dores nos pés sem ter tido nenhum trauma. É. Existe assim, os problemas que são inerentes à parte genética, ou seja, a pessoa nasce já com algum problema no pé e tem as pessoas que adquirem as alterações do pé ou por uma posição errada na maneira de pisar, outras vezes por causa do mau uso de um calçado, outras vezes por conta de passar o tipo de trabalho, passa o dia inteiro em pé. Então, ela faz, abusa dos pés. Então, existem vários fatores que podem levar a pessoa a ter uma dor no pé. Agora, a mulher, ou seja, nós, não vamos deixar de usar o salto alto. Exatamente. E o que a gente pode fazer para diminuir, amenizar esses problemas ou não tê-los? É. Quando ela está dentro do ambiente de trabalho dela, que ela não tem que estar mostrando os seus pés, ela está atrás de uma escrivaninha, ou ela está na frente de um gabinete dentário, que ela pode disfarçar, tipo, uma dentista, se ela colocar um chinelo croque com a vestimenta adequada para o trabalho, ninguém vai reparar que ela não está usando o salto. Olha aí. E ela guarda o salto para a hora que ela sair. Então, eu sempre procuro mostrar para as mulheres que ela tem que economizar o pé. Para a hora que ela for sair e usar um salto, ela usar realmente com elegância. E agora, vamos falar um pouquinho do tênis. Tem essa questão também, que se você não usar o tênis adequado para fazer uma caminhada, uma corrida, também pode te prejudicar em alguma questão, né? Hoje, algumas marcas, que eles te dão, inclusive, dentro da loja, um computador que mostra a maneira que você pisa. Se você pisa em pronado ou supinado, ou seja, se o seu calcanhar ele joga para fora ou ele joga para dentro. Dependendo da maneira que você caminha, nós temos tênis especiais que tem um reforço mais para o lado de dentro ou para o lado de fora para não estragar e para te dar um conforto melhor de apoio. Então, hoje, precisa tomar muito cuidado com o tipo de tênis que você, às vezes, você iludidamente acha que você está protegido. E aquele tênis, ele não tem muito amortecedor. Então, ele não vai fazer a função que você estava imaginando. E ele vai te causar algum problema. Sim. Então, invista um pouco mais no tipo do tênis que você vai se sair melhor. Eu gostaria que o senhor enumerasse os principais problemas, tá? Que o uso incorreto dos sapatos, tanto um quanto o outro, pode trazer para o ser humano. Se você não se adequar, se você não se cuidar, se você não poupar os seus pés, você pode vir a ter problemas sérios. Sérios, exatamente. E são esses problemas que eu gostaria que o senhor citasse. Exato. Então, o primeiro foi o sapato alto, que ele pode causar a joanete, que vai havendo uma alteração no eixo do primeiro raio. E na questão da coluna? Pois é, a coluna também, se você não souber usar um calçado adequado, você pode trazer dores lombares, dores ciáticas. E também nós temos um outro item, que é uma calcificação no tendão de Aquiles por conta de sapatos que têm um contraforte muito duro. E outro fato, que a gente está sempre avisando os pacientes, são sapatos inadequados, sapatos de plásticos, sapatos, as rasteirinhas. Agora as mulheres vão gostar muito, o que eu vou falar. Mas as rasteirinhas, elas são sapatos que, para a mulher, é uma coisa maravilhosa, porque ela consegue usar várias cores, então ela tem a colete. Mas agora, né, que a gente vai começar a... E é uma coisa relativamente barata. Então, ela tem milhões, né? O problema é o seguinte, é que a rasteirinha, ela não dá uma proteção no pé. Eu costumo brincar que a rasteirinha nada mais é do que uma meia de couro. Porque ela não traz nenhuma proteção para a sola do pé. Então, a maior parte das metatarsalgias... Porque ela é retriente. Porque ela não tem nada. Ela é retriente. Ela não tem sola direito. Ela tem uma solinha. Ela é quase que um sapato de bailarina. Então, o que acontece? A nossa sola, debaixo do nosso pé, nós temos uma camada de gordura que nos ajuda a fazer a absorção do impacto. Então, você não machuca os seus tendões embaixo do pé, as cabeças dos metatarsos. Isso, quando você usa demais as rasteirinhas, você começa a agredir a sola do pé. E aí você começa a ter o que nós chamamos das metatarsalgias e das facítios plantares que vulgarmente as pessoas intitulam de esporões e coisas desse tipo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E nós vamos gravar outras vezes. E aí sim, a gente vai focar em cada problema desses. Tá ótimo. Tá bom? Eu agradeço muito a atenção. E fico à disposição de vocês na próxima.